E aí de novo, pô, pra vocês quiserem de novo pra mim, feliz natal, mano Hoje é natal, cara Tão saudão, mano, o dia foi tão sativo, deixei rentado aqui, mano Quebrado, o Natal veio um caos, cara Mas, mano, tá hora, chegou o Natal O dia é importante pra caralho, mano, o dia Tá bonito, inclusive, hoje, mano Inclusive, não é voda, mas acho que eu não vou, não, mano Mas o dia tá bonito, olha, mano, sem brincadeira, tá bonitão Agora, por exemplo, eu vou tomar café da manhã pra não comer E aí, como eu disse, tá norteado ainda, tá ligado Norteado, tá, mano Mas, poxa, quem tá começando aqui, esse vlog, mano Feliz ano novo, um ano próximo Alguém tem vídeo falando sobre esperança, que eu acho importante vocês assistirem E um vídeo que tá bem legal, mano, eu já gravei Ainda não editei, mas já gravei itens E eu sei que vai ficar muito legal, porque eu tô com um cuidado muito grande com ele Eu quero que seja um vídeo bonito Por causa que seja um vídeo interessante, legal, pá Mas, assim, vambora, que esses dias agora vai ser um pouco corrido Hoje eu vou ver se consigo gravar mais algum vídeo Já comecei a editar e outras coisas E é isso Bom, vambora Bom dia, tudo bom? Tá aqui já de manhãzinha, tá? Suavidade Gente, agora tem um daqui, mano, aqui no mirante Aqui na principal do mirante aqui do meu lado, mano Que eu fico do lado Pra, pra deixar lá o bagulho, vou saber que ficou legal ou não, mano Eu curti o tamanho, acho que ficou bom Aí tem que eu não curti, é que eu peguei o tamanho errado, velho Eu dei um vacilo Vai selecionar o tamanho, mas tá valendo, faz parte Faz parte Vai deixar, daqui a pouco eu falo mais com vocês Então, gente, quando eu tava com vocês, mano, eu tô no meu bagulho, só alego mais um pouquinho Como aquele tipo de gente E tem uma escola, eu não queria atrapalhar ninguém, tá ligado? Mas então, família, como é? Tá falando, mano, eu comprei aqui o bagulho Que não serviu legal, não, mano Eu selecionei sem querer o tamanho errado Deixa eu pegar o GG Mas que eu não peguei o feminino Eu vacilei legal, mano Vacilei pra caralho Faz parte A vida é assim, mano E agora eu tô aqui no mirante, mano Porque, mano, eu já falei Eu falo muito Eu moro aqui perto do mirante Eu não moro no mirante mesmo, mas moro aqui perto Bem perto, até E, mano Ah, eu tô aqui quando eu vim lá no traseiro Não quis levar no carro do pequeno pro dia, né? É, quer dizer, provavelmente a gente tá fechado Porque agora é pra gente nadar o papo Aqui, mano, lá é parceiro, né? Olha, no mercado livre Pô, que suavidade Mano, não, mano Como eu comecei pra esse lado da mirante do pai? Puta que pariu, mano Minha casa mesmo, mano Não tem como Mas isso tudo por aqui Olha Eu tenho noção de onde vai chegar, mano É real Nasceu muito aqui, mano Papo Olha aqui pra cima, por exemplo, tá ligado? Tem uma loucura que estudou comigo De uma pra cá Ali pra... Ali pra... Pra gente ter o... A UBS Não sei pra fazer um progresso 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 Mano, tem muita coisa pra ver Até porque aqui é principal, né, velho? Tem muita coisa Foi até ali o mano que ganha essa camisa Só que eu ganhei uma camisa de SPA hoje Acho que não, mas SPA É isso, mano Cheio de coisa É isso, vambora Hoje eu não sei se eu vou abrir live Eu gostaria, mas não sei Se a rapaziada for jogar Back 4 Blood, eu abro Senão vai ficar pra quando voltar da praia Se eu for também, com certeza É isso, vambora Chegando já lá no... Na distra parceira do Mercado Livre Olha como o sugar bagzinho Não tava aqui Mas não vou ver não, mano Vou já Provavelmente já vou comprar uma lupa na praia, mano O que eu vou pra quem não manja é... É óculos Só que eu tô falando de juju Mas já de... Óculos que o pessoal fala de mandrakes É isso Vou comprar lá É isso Vamos falar Pô, eu só queria ter registrado um bagulho Vocês tão vendo ali na frente A gente fica a praça dos ônibus ali, né Tem uma parte de ônibus parado, pá E mano, eu só queria fazer um bagulho Ali atrás Fica um bagulho que é muito foda Que é o Mirante Cultural E mano, é tipo Uma parada que foi feita por um deputado Jogando do PCO Ou então do PSOL Não sei exatamente, mas mano Ali tem muita coisa foda Eu nunca cheguei lá Preciso ir, mano Porque eu moro aqui perto Preciso ir lá poder ver, mano Esse projeto Aí eu queria deixar registrado isso, mano Fica a dica Cara, se eu precisar de curativo Às vezes o bagulho é muito louco, mano Olha as ideias Agora vocês viram aí a hora, mano E mano É bizarro Hoje eu queria deitar mais cedo Descansar Porque amanhã eu tenho um dia longo Tá cacete Só que mano, bateu uma brisa Tão grande Nossa, não tenho uma ideia de um desenho, velho Tava ficar olhando pinto Porque eu tava já montando a base no desenho Pelo ano novo Eu queria fazer um desenho hoje Um pouco mais legal Um pouco mais motivativo E mano Eu fui um desenho tão foda Que eu tinha que recriar ele no meu estilo Tive que dar uma modificada, mano Foi o que eu fiz Só que mano A Gabriela é tão foda Mano, na moral Que desenho lindo, tipo, velho Na moral Eu não gosto de ficar falando desse De outro personagem aqui Mas mano Nem ficar mostrando esse desenho Mas mano, na moral Olha isso aqui, cara Tá lindo, velho Tá lindo Cara, tá maravilhoso esse desenho E eu fiz oito versões Era pra esse desenho assim Que eu fiz oito versões Cada um com uma valorização diferente Tudo mais Uma ideia diferente Caralho, mano Foi sensacional Eu vou chorar Enfim, deixa eu ir lá Temos bastante coisa a fazer Hoje, como eu falei Hoje o dia vai ser longo Tem edição Tem que editar uma porta de vídeo Tem que gravar mais alguns Tem que escrever o roteiro de mais um E esse não sei se vai dar tempo Mas problema Não tem problema Ele vai ser final do mês Então, mais suave Enfim, deixa eu ir lá Eu tô bastante cansado Eu vou dar uma limpada no meu escritório Por esse ano Faz um belo bom tempo Que eu não recebo E... Bom... Ontem eu não fumei nada Foi o meu Antônio de Umembro Não acho que eu não fumei nada Mas é por conta que... Ontem eu falei o que? Enfim... Ontem tinha uma festa um pouco mais Mas... Tinha... Tinha o que a gente chama de Vegas Rewind Quer dizer, eu tô chamando de Vegas Rewind Mas é... Outro nome Mas enfim... É uma bagulha... Peguei os brothers Foi lá Futei um pouquinho Eu não fumei por conta disso Mas, mano... Muito da hora E agora, velho? Agora é como se vai acontecer aqui Eu tinha conseguido isso aqui Porque hoje tinha pagamento e não Eu errei Tô maluco Enfim... Eu vou gravar Mas hoje eu tô lembrando Amanhã... Já não meia já disse pra esse vídeo Já tá bumido, inclusive Deu uns probleminhas Tive que ir atrás de resolver Eu sei que eu vou sempre falar isso Porque é um vídeo meu Que eu tô gravando Mas, mano... Eu gostei demais É, sei lá Acho que ficou bagulho muito da hora Era exatamente o que eu queria falar Nesse vídeo Era exatamente isso Foi muito bacana, velho Mas, enfim... Eu vou organizar aqui as coisas Amanhã eu tenho que organizar roupa Pra poder viajar, né? Próximo, eu vou, né? Na praia E eu vou... Tem que fazer algumas coisas Por exemplo, os boots Eu vou... Essa inclusão é a primeira vez Que eu vou estressar Essa bag aqui Indo pra praia, mano Eu vou estressar até agora Eu... Eu... Eu digo que é a primeira vez Que eu ia estressar Era a outra vez Eu tenho os boots Mas não é, né? Aí eu conto que... Mano... Eu tô dirigindo bastante dias E eu não gosto de dirigir em tênis, mano Porque a minha pele é muito grana Eu faço 44 E como eu não uso tênis Sem ser bastante volumoso Ele atrapalha muito Na hora de pisar Porque é um... Quando quer eu vou... Acaba pisando no seu lado E acaba atrapalhando Então eu prefiro ir no espaço mesmo Não me atrapalha E também é mais... Como eu falava Mais fácil de ajustar Como também Muitas partes dos meus tênis Às vezes tem um amortecimento bem grande Quando eu vou pisar Eu perco um pouco a sensação Por conta que O amortecimento acaba atrapalhando Mas enfim Tá suave Não tem nenhum problema aqui Tá tudo suave Mas essa é a opção Vamos nessa Mano, eu tô começando A ficar volado comigo Com algumas bagulhas, mano Enfim Beleza Vamos seguindo Depois eu comento com vocês Mas é isso por hora Vamos nessa Preciso dar uma geral aqui Faz tempo que o meu quarto Não veio uma limpeza Faz um bom tempo mesmo Aí ó Agora já vamos preparar Pra poder gravar já Ali Tá com a tela reverso? Não vai nem ver, tá? Não tá Mano, aqui já tá já o meu texto Tá ligado? Eu já tô aqui arrumado Ó Chique Fica com a minha camisa da Liquid Vou comprar lá na BGS Eu tô afim de novo Porque mano, é bonito Mas tá aqui ó Tava tocando aqui umas musiquinhas Quando tava terminando Ajetar os detalhes Colocar aqui o O meu texto aqui na frente Colocar, mano Os bagulhos Agora vamos gravar, mano É isso Vambora Não precisa tomar mais Daquilo ali Mentira Tô animado A vocês terem já Já deu Passa mesmo Bom dia, gente Mano Agora já em casa Sexta-feira Tranquilão Na paz Mas então, gente Vou comentar com vocês Agora o bagulho Chegou umas paradas Que foi comprado, mano Uma deles foi um Blaze Que teve que recomprar Por conta que eu Sem querer Acabei escolhendo De gemas feminino Inves do masculino Ihhh Acontece Quem nunca E cara, deixa eu mostrar Pra vocês aqui Na moral, velho O Blazezão aqui Aqui, ó Esse aqui É o Blaze Cadê? É um Blaze de estileno Que é basicamente um elástico Que é Bom, viu? Sabe? Gostei muito do cheiro Achei meio Mas é Aliás, acho que é por causa da viagem Tudo bem Nada que lavagem não resolva Deixar um pouco Deixar um pouco no sol agora Tá com sol Da porra, velho São Paulo tá um sol Hoje, hein? Uma semana esquisita Ontem choveu pesada aqui Hoje fazendo sol, cara Chegou também outras coisas Chegou aqui, tipo, a semana Mas necessairezinha aqui, ó Que eu quis ver De viajar Porque a minha rasgou E, mano, necessairez Pelo amor de Deus É um bagulho muito bom, velho Na moral Eu não entendo freqüenza É muito bom Nossa, mas a ajuda que dá É brincadeira, né? Sério Ajuda muito boa Sim, é isso Agora também temos o quê? Temos aqui mais algumas bags Também aqui Isso aqui é mais pra viagem, tá ligado? Pra poder guardar coisa Eu vou acabar usando Pra guardar toalha, mano Que é prático pra cacete Tá? Um preço bom Paguei 20 conto Acho que são 6 Muito bom, meu E agora estamos editando o vídeo Aqui, ó Fala Esse é o vídeozinho dessa semana Pra viajar tranquilo Já terminei Já terminei de gravar tudo ontem Eu não mostrei Mas terminei de gravar Até o problema Que a estante cai em cima de mim Mano, não preciso trocar essa estante, velho Já tá me dando muito problema Já tá me incomodando, já É sério Mas enfim Beleza, tá suave E hoje nós vamos Finalizar esse vlog, né gente Vamos pra praia Amanhã vocês já vão começar Comigo na praia Já E vamos aproveitar um bocadinho, né Vocês também editarem esse vlog Já proponho de postar Lomingo Tranquilão Eu espero que tenham gostado desse vídeo Mano Espero que tenham gostado Se divertido com ele Será que tem um vídeo Mais a propósito Mais de entreter Mas também de mostrar Um pouco do melhor dia E acho que é isso, gente Obrigado por você ter assistido Obrigado por você estar aqui, mano Obrigado por você acompanhar Obrigado por deixar o seu like Tudo mais Só agradeço, mano Só agradece, tá ligado E agora eu tenho aqui Terminado de editar o vídeo E também Dá uma cuidada De abrir a barba Tá, ô bagaço, filho Tá ruim O negócio tá feio Tá feio mesmo Eu admito Tá bom, filho Eu fojo mesmo De vocês E valeu Falou E E valeu E valeu E valeu E valeu Amém.